Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 67 Levanta-se, Deus, eis que se dispersam seus inimigos e foge diante dele os que o odeiam. Ele se dissipa como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Os justos, porém, exultam e se rejubilam em sua presença e transbordam de alegria. Cantai a glória de Deus, cantai um cântico ao seu nome. Abri caminho para que, em seu carro, avance pelo deserto. Senhor, é o seu nome. Exultai em sua presença. É o Pai dos órfãos e o protetor das viúvas. Esse Deus que habita num templo santo. Aos abandonados, Deus preparou uma casa. Conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Ó Deus, quando saíeis à frente de vosso povo? Ó Deus, quando saíes à frente de vosso povo do Brasil? Quando avançáveis pelo deserto, a terra tremia e os próprios céus gotejavam diante de vós. O monte de sinais tremecia na presença de Deus de Israel. Sobre vossa herança, fizestes cair generosas chuvas. Generosa chuva. Eu restauraste suas forças fatigadas. Vosso rebanho fixou a habitação numa terra. Que vossa bondade, ó Deus, lhe havia preparado. Apenas o Senhor profere uma palavra. Torna-se numerosas as mulheres que anunciam a boa nova. Foge, foge os reis dos exércitos. Os habitantes partilham os despojos. Enquanto entre os rebanhos, repousáveis as asas da pomba, refugiam como prata. Quando o Todo-Poderoso dispersava os reis, caía neve sobre o salmão. Os montes de Bazã são elevados. Alcatilados são os montes de Bazã. Montes escarpados. Por que invejais a montanha que Deus escolheu para morar? Para nela estabelecer uma habitação eterna? São milhares e milhares os carros de Deus. Do Sinai vem o Senhor ao seu santuário. Subindo nas alturas, levaste os cativos. Recebeste os homens como tributos. Aqueles que recusaram habitar com o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação. Leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livros, Senhor Deus. Sim, Deus parte a cabeça de seus inimigos. O crânio insurto do que persiste em seus pecados. Disseram o Senhor, ainda que seja de Bazã, eu os farei voltar. Eu os trarei presos das profundezas do mar. Para que banhes no sangue os teus pés e a língua de teus cães. Receba dos inimigos seu quinhão. Contemplam a vossa chegada a Deus. A entrada de meu Deus, do meu rei, no santuário. Vem na frente os cantores, atrás os tocadores de sítara. No meio, as jovens tocando tamborins. Bendizei, Deus, nas vossas assembleias. Bendizei o Senhor, filhos de Israel. Eis, Benjamim, o mais jovem, que vai na frente. Depois os príncipes de Judá com seus esquadrões. Os príncipes de Zabulon, os príncipes de Neftali. Mostrai, ó Deus, vosso poder. Este poder com que atuastes em nosso favor. Pelo vosso templo em Jerusalém, ofereçam-vos presentes os reis. Reprimi a fera dos canaviais. A manada dos toros com os novilhos das nações pagãs. Que ele se prosterne com barras de prata. Dispersai as nações que se comprasem na guerra. Aproximam-se os grandes do Egito. Estenda a Etiópia suas mãos para Deus. Reinos da terra. Cantai a glória de Deus. Cantai um cântico ao Senhor. Que é levado pelos céus, pelos céus eternos. Eis que ele fala, sua voz é potente. Reconhecei o poder de Deus. Sua majestade se estende sobre Israel. Sua potência aparece nas nuvens. De seu santuário temível ao Deus de Israel. É ele que dá a seu povo a força e o poder. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo, eu tenho muita predileção por ele. A gente usa ele muito na oração. Se vocês verem, no meu planejamento espiritual, ele está na oração das três horas da tarde, quando a gente faz, na nossas casas, uma oração de libertação. E esse salmo é um salmo que faz grande libertação. principalmente quando você tem uma causa muito complicada e difícil. Esse salmo, ele tem uma autoridade de libertação muito grande. Muito forte esse versículo 20. Bendito seja o Senhor todos os dias. Deus nosso, nossa salvação, leva nossos fardos. Deveríamos hoje, Rezal, o dia inteiro esse versículo, né? Versículo 21 do Salmo 67. Aliás, versículo 21, 21. Bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação, leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor Deus. Deus, Deus, leva nossos fardos. Leva os fardos do Brasil, Deus. Leva os fardos de cada um que está fazendo estes salmos. Leva os nossos fardos, Senhor, de doença, de pecado. Liberta-nos agora na autoridade, Senhor, deste salmo. Faz uma libertação, faz um exorcismo em nós. A começar na nossa mente, na nossa saúde. Preserve-nos, Senhor, deste espírito de morte. Preserve-nos, Senhor, deste espírito maligno do pecado. Faz, Senhor Jesus, que o nosso coração seja inclinado a enxergar a Tua bondade, a experimentar a Tua generosidade. Levanta-se, Deus. Eis que se dispersam os seus inimigos. Levanta em nosso favor, para que todos os inimigos sejam dispersos agora. Pelo poder do Teu sangue, pela intercessão do Padre Pio. Eu Te peço agora uma libertação, Senhor Jesus. Em cada coração, principalmente em lugares que as pessoas trabalham, que são oprimidos, contaminados. As pessoas chegam nesse lugar, em vez de sentir alegria, prazer. É tanta competição, é tanta mentira, é tanta inveja. Deus, leva esses fardos. Leva, Senhor Jesus, esse espírito de timidez. Esta menina, Senhor, este rapaz, tem um espírito de timidez. Esta criança, tira agora, Senhor. Dê, Senhor Jesus, a alegria dele serem mais ousados. Deles poderem ser libertados. Dê esse espírito, Senhor, de timidez. Toca agora, Senhor Jesus. Tira agora, Senhor, toda dificuldade que essa pessoa tem de se relacionar com o outro, Senhor, no trabalho. Toda dificuldade por timidez, Senhor. Todo trauma guardado. Cura e liberta pelo poder do Teu sangue. Que essas pessoas, Senhor, receba agora uma graça sobrenatural, Senhor, de desenvolver os dons da comunicação, do empenho, Senhor Jesus. Da amorização, da união, da comunhão com o outro. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.